Confia em mim, vai dar certo Tá aqui, na porta, pra não perder Fala família, como vocês estão? Eu espero que ir muito bem É o seguinte, hoje a gente vai sair pra dar partilha no Fusca Pra ver se ele tá funcionando ou não, beleza? A gente já trocou os pneus, tiramos a bateria Deixamos um dia inteiro carregando a bateria Tá, diretão Ela passou o dia lá na casa do amigo meu pra carregar Vamos ver se ela funciona ou não Se ela não funcionar, amanhã a gente vai comprar uma bateria nova E fazer o teste novamente, beleza? Eu preciso sair pra comprar gasolina também Então tô levando a carteira aqui pra gente levar e comprar gasolina Sei lá, só um, dois litrinhos Só pra realmente a gente colocar no motor pra ele dar uma girada e funcionar Show? Vamos sair, vamos fazer essas missões e vamos pra rua Fui! Fala família, chegamos agora aqui no Fusquinha Ó o Fusca ali Vamos abrir aqui Vamos pegar Isso tudo aqui que não tá aqui, pra falar a verdade Deixa eu ver onde tá Achei Isso daqui Vamos lá Pegar gasolina Ó Aqui já tá a bateria nova Eu vou guardar, né? Você aqui é pesadão, né? Sabia? Vocês que nunca pegaram a bateria de carro É pesado pra cacete Eu vou deixar ele dentro Vamos comigo, vamos comigo Aqui mesmo Fechar Aqui, aqui Fechou, fechou A chavinha dele A coisa mais linda Vamos fechar aqui também Pegar o balãozinho Agora Familiar Vamos lá com a moto Os amigos meus estão me esperando Quem tem amigos tem tudo Tá? Aqui não tem amigos, não tem nada Esse aqui também é um brother Porteiro meu Sim, vai ajudar a gente Fala meu querido Valeu, brother Olha aqui, ó Quem tem amigos tem tudo Quem não tem amigos Não tem nada É isso Esses caras me salvaram Vamos no posto de gasolina agora Pra encher isso daqui Pra botar no motor Pra botar a bateria Pra atender a partida Se der a partida Amanhã tem vídeo com o Fusca Fui Fala família Vamos chegando agora Praticamente no posto Bele Vamos lá Vou colocar dois de gasolina Aqui no tanquezinho Fala meu querido Tudo bom? Boa noite Pode? Coloca dois de gasolina Dois de gasolina Como? É Vamos ali pra agar Família Tá, Fido? Boa noite Tá gravando? Tá gravando? Tô Beleza, rapaz Qual que é o canal? É, Fernando Romanoff Vou seguir lá no YouTube aí Aí é monstro Aí é monstro Tamo no projeto do meu Fusca, mano Sério? Tô no projeto do meu Fusca, velho Vai, marca aí no canal Aí é família, mano É da hora Tem que continuar o canal, pô Sou um monstro Fernando Romanoff Aí, mano Fechou Só Tá fechada a válvula, Joe Abre na parede Aê, garoto Por favor, meu amor Vou fazer meu Fusca reviver, mano Sério? Quantos anos parado? Tá um aninho parado, saco? Ele é de 76, mano Lá em casa Tem três Fusca Um 63 Caralho Não, um 83 E tem aqueles 92 Tinha quatro Não foi pro Nordeste Um 8 metros Pro Nordeste Caminhão mesmo levou Você tem Alguém que mexe com o Fusca? Tem aqui O Ricardo, pô Profissional Sério? Ele tem o Fusca Pô, mentira, cara Caralho Estourei Aqui, Ricardo Uma gente boa É o pai E os dois irmãos O pai e os filhos O pai dele mexe com A minha perua Eu tenho uma Kombi 96 Ninguém conseguia Botar a lenta nela Eu levei nela ali Em 20 minutos Ele botou a lenta Na Kombi Meu Deus, cara Ele tem Fusca Ele reforma a Fusca Pô, então Porra Caralho, velho Obrigado, mano Aqui, senador É, eu moro aqui, velho Eu moro aqui do lado Ele vai até lá Ele mora aqui no canal 4 Ele mora pra cá Nossa, mano Olha aí, ó Já fica mexendo pro cara Vai salvar meu Fusca, mano Pra deixar Tamo junto, meu velho Obrigado Obrigado, meu brother Olha aí, mano Já melhorou meu dia Já, velho Contatos são todos Obrigado, meu querido Bom trabalho, hein Olha aí Botei 2 litros de gasolina Vamos lá levar pro Fuscola Tá ligado Deixa eu ir aqui Legal Pô, meu medo É manchar meu casaco Velho Vou botar pra dentro da camisa Será que vai manchar o casaco, mano? Ah, se puder Acabei de comprar o casaco, mano Obrigado, viu? Aí Vai ter marcha, família Vamos lá Ah, tô feliz agora Velho, olha aqui do lado, mano Olha que bom Um gasolinazinho aqui Tô ansioso Então eu vou furar esse semáforo Não façam isso em casa, tá? Nem na rua Se você tem um carro Ou uma moto Não façam isso Mas eu tô ansioso Pra ligar o carro Quem tem amigos Tem tudo Chegamos, família Ah, chegamos Vamos botar a gasolina no carro Vamos ligar Que eu sei que ele vai funcionar Tô sentindo Vambora Vamos pro Fusca Fui Fala Ô, eu também, mano Pô, para de ser louco, mano Caramba, acabei de perder um fone Ô, eu ganhei outro fone Top, família Ganhou um fone da Samsung Deus, cara Olha o Enzo Enzo, Endel, Endo, Enzo Enzo Tava pensando no Enzo da base Pô, não diga comigo, não Olha a família Gasolininha Obrigado Aí começa a usar gasolininha lá de baixo Que pena Não, alta aí embaixo ali Tá se forçando? Jesus Cristo Gasolininha Aqui A bateria tá aqui Já vamos Aí a bateria tá aqui Já vamos tirar tudo que tá dentro do carro E botar a bateria no lugar certo Fui Família, olha aí Não precisa prender ela primeiro Não vou prender, eu só vou colocar ela na posição Pronto É tipo o pink e o cérebro que tá trabalhando, tá? É No caso eu sou o cérebro O grave de cérebro só tem a cabeça grande, meu irmão Segure aí Cadê o chefe? Cadê o chefe? Dei na sua mão, meu irmão Exatamente Não tá aqui embaixo das coisas? Realmente o pink e o cérebro Entendeu? Esse barulhinho gostosinho, né, mano? É da hora Esse teste tá invertido, grave Eu sei que tá invertido É que eu tava soltando o pólo Não é zoeira Não, tá bom Não falei nada O bagulho tava todo É pigarro Cadê a sua máscara? Cadê a sua máscara, irmão? Cadê a tua? Tô aqui de máscara Aqui, ó Quem viu, eu Caralho Apagou a tela, meu irmão? É, meu irmão Porque eu não sei onde tô gravando Ah, se eu topo o bolo Eu vou poder dar a partida agora, né? Obrigado Ah, corre seu Correceu Que delícia, meu irmão Que delícia Ai, sem atenção Cuidado Não torcer, mas assim Eu sou realista É A bateria Eu acredito que ela tenha falecido Não, tudo bem Amanhã de manhã, oito horas da manhã Acordo e vou comprar uma bateria Beleza Fica à vontade É, cadê? Vou colocar paradinhas A paradinha de rosca aí Olha aí Ah, tá Que paradinha de rosca? É um... É, um dos Corta a corrente É, corta a corrente Mostra aí Pra quem que os pica Tira aí, Ui Aí, família Isso aqui, ó É um aparelho de segurança Do Fusca, tá ligado? Se você tira isso daqui Ele não liga Ele corta a corrente Tá ligado? Aí agora você coloca isso aqui Ele vai funcionar Ó, todo mundo cruza os dedinhos Cruza os dedinhos Cruza os dedinhos Cruza os dedinhos, velho Ah, Senhor Vai pegar a curva aí Confia em mim Vai dar certo Cadê a chave, tá contigo? Tá aqui Na porta Pra não perder Boa Ah, Senhor 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 Nada Nada Vê se liga o rádio Alguma coisa Não, o rádio não tá funcionando Nem funciona Não Pra ver se tem energia Tipo, se tá cheio de energia Mas é, bateria Certeza, é, certeza Nada Certeza que é bateria É, família Menos 7 Mano Pô Quer fazer essa missão? Tem que pegar a chave lá em casa Só É contigo Se tu quiser Sabe, filho Pô, eu também Amanhã eu não trabalho Só vocês Família, quem tem amigos Tem tudo, cara Seguinte Vamos no Monza dele Pegar a bateria dele Botar no meu carro Pra fazer essa porra funcionar Hoje Vambora Fui Tchau 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 Tchau